Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. Quais, entre os números abaixo, são soluções da equação 6x² menos x menos 22 igual a zero? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que significa dizer que um número é uma solução para uma equação como esta daqui? Significa que, se você substituir, no caso aqui, a letrinha x por este número, digamos 3, por exemplo, você vai ter uma expressão numérica cujo valor vai ser, no caso aqui, igual a zero. Ou seja, substituindo a letrinha x aqui pelo número, você vai ter uma igualdade verdadeira. Se a igualdade for verdadeira, o número é solução. Se a igualdade não for verdadeira, então o número não é solução. Então, vamos começar, vamos testar o número 3. Será que o número 3 é uma solução para esta equação? Vamos ver. Do lado esquerdo da igualdade, temos 6x² menos x menos 22, que eu copiei bem aqui. Agora, eu vou substituir onde nós temos aqui a letrinha x pelo número 3. Veja com o que a gente vai ficar. Essa expressão aqui, substituindo x por 3, é igual ao seguinte. Esse 6 eu apenas copiei. Como ele está do lado de x², ele multiplica o quadrado do valor de x. No caso, vamos substituir x por 3. Então, ele vai multiplicar 3². Bom, aqui nós temos menos x. Como estamos substituindo x por 3, vai ficar menos 3. E ainda temos menos 22. Aqui está. Ficamos, então, com a expressão numérica. Vamos ver se o valor dessa expressão é ou não é zero. Como a gente sabe, a gente começa pela potência. 3² é o mesmo que 3 vezes 3 é 9. Então, ficamos aqui com 6 vezes 9. E ainda temos menos 3, menos 22. A prioridade é da multiplicação e 6 vezes 9, a gente sabe que dá 54. E ainda temos menos 3, menos 22. 54 menos 3, quanto que dá? Isso dá 51. Então, 54 menos 3 é 51. Vem aqui, 6 vezes 9 deu 54. E vem aqui, 3² deu 9. Bom, e ainda temos que subtrair 22. 51 menos 22, quanto que dá? Dá 29. Veja que, como 29 claramente é diferente de zero, nós podemos concluir que o número 3 não é uma solução para esta equação. Se ele fosse uma solução, o valor dessa expressão aqui teria que ser zero. O número 3 não é solução. Vamos testar agora o número 2, que é mais fácil. Vamos deixar esse aqui para o final. Vamos, então, substituir do lado esquerdo da igualdade a letrinha x pelo número 2. E, por isso, vamos ver se a expressão numérica correspondente vai ser igual a zero. Do lado esquerdo da igualdade, o que nós temos é 6x² menos x menos 22. Vamos substituir agora o x por 2. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Inicialmente, temos 6 vezes x². Substituindo o x por 2, vai ficar 6 vezes o quadrado de 2, isto é, 2². Em seguida, temos menos x. Como estamos substituindo o x por 2, vai ficar menos 2. E, finalmente, menos 22. Agora, vamos ver se essa expressão numérica é ou não é igual a zero. Se for igual a zero, o número 2 é solução. Se não for igual a zero, o número 2 não é solução. Bom, começamos pela potência. Então, eu vou apenas repetir aqui o 6. Nós sabemos que 2² é 2 vezes 2, portanto, é igual a 4. Aqui está. E o restante eu vou só repetir. Vamos em frente. A prioridade é da multiplicação e 6 vezes 4, você sabe que é 24. O restante eu vou só repetir. É claro que eu poderia ter adicionado menos 2 e menos 22 e ter escrito menos 24. Mas eu acho que fica mais fácil para a maioria das pessoas a gente tomar outro caminho. Esse caminho aqui. 24 menos 2 é 22. Eu escrevo bem aqui. E ainda devemos subtrair 22 por causa desse 22 aqui. 22 menos 22 é zero. Então, substituindo o x por 2, obtivemos uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. Isso significa que o número 2 é solução. Recapitulando o que a gente fez, a gente pegou a expressão que tínhamos aqui do lado esquerdo da igualdade e substituímos a letrinha x pelo número 2. Nós calculamos primeiro a potência. 2² é 4. A gente escreveu aqui. Em seguida, demos prioridade para a multiplicação. 6 vezes 4 é 24. A gente escreveu aqui. Em seguida, a gente fez 24 menos 2, que deu 22. E, finalmente, 22 menos 22, cujo resultado é zero. Isso significa que, substituindo o x aqui e aqui por 2, nós encontramos uma expressão numérica aqui cujo valor é zero. Isto é, substituir x aqui e aqui por 2 torna essa igualdade verdadeira. Portanto, 2 é uma solução. Vamos testar agora o número menos 11 sextos. Vamos ver se essa expressão aqui, ao substituirmos x por menos 11 sextos, resulta numa expressão numérica cujo valor de fato é zero. Isto é, ao substituir x por menos 11 sextos, essa igualdade torna-se verdadeira? Vamos já descobrir. Eu copiei a expressão bem aqui e vamos em frente. Repeti esse 6 bem aqui e aqui temos x ao quadrado. Nesse caso, como vamos substituir x por um número negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Observe. Eu vou substituir x por menos 11 sextos. Aqui está e o x está ao quadrado. Temos esse menos bem aqui da expressão. E como x é negativo, menos 11 sextos, eu vou colocá-lo aqui, entre parênteses. Aqui está. E, finalmente, ainda temos menos 22. Beleza! Agora, vamos ver como que a gente pode calcular o valor dessa potência aqui. Menos 11 sextos, assim, entre parênteses ao quadrado. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 11 sextos vezes menos 11 sextos. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Sendo assim, eu nem preciso colocar o sinal de mais aqui. 11 vezes 11 é 121. E 6 vezes 6 é 36. Então, menos 11 sextos, assim, entre parênteses ao quadrado, é 121 trinta e seis avos. É isso que eu vou colocar bem aqui. Veja. O 6 eu vou apenas repetir. E o valor dessa potência aqui, a gente viu, é 121 trinta e seis avos. Prontinho. Eu vou apagar esses cálculos aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Para que a gente use melhor o espaço, eu já vou começar a lidar com essa situação aqui. Temos aqui esse menos, que era da expressão, e o x estava sendo substituído por um número negativo. Então, esse menos aqui é do número, tá? E esse menos aqui é o da expressão, que já tinha lá. Então, ficamos com menos menos 11 sextos. Eu gosto de entender isso aqui assim, ó. O oposto de menos 11 sextos. O oposto de menos 11 sextos é mais 11 sextos. Aí eu já não preciso dos parênteses. Aqui está. E ainda temos ali o menos 22, que vai ficar quietinho aqui esperando. Aqui eu vou dar prioridade para essa multiplicação. Isso significa, por exemplo, que eu não poderia fazer essa adição aqui de frações, ó. Eu tenho que fazer primeiro essa multiplicação. E fazer essa multiplicação é muito simples, porque a gente pode simplificar antes. Porque tanto o 6 como o 36 são divisíveis por 6. O 6 dividido por 6 dá 1. Aqui está. E o 36 dividido por 6 dá 6. Aqui está. Então, na prática, o que sobra? Uma vez 121 em cima, no numerador, que dá 121 mesmo. E embaixo ainda temos o denominador 6. E o restante eu vou só repetir. Aqui está. Agora, como essas duas frações aqui têm denominadores iguais, fica muito fácil para adicioná-las. Para somar frações com denominadores iguais, a gente só repete o denominador, que no caso é 6, e adiciona os numeradores. 121 mais 11 dá 132. E o menos 22 eu vou só repetir. Prontinho. Deixa eu colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima. Pronto. Assim está bem melhor. Falta muito pouco para a gente concluir. Temos apenas que lidar com essa situação aqui. Bom, 132 é divisível por 6. Quanto que dá? Ora, vejam só. 132 dividido por 6 é igual a 22. Então, no final, ficamos com 22, que é o resultado dessa parte aqui. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. 132 dividido por 6 dá 22. E 22 menos 22, quanto que dá? Bom, 22 menos 22 é igual a zero. Deixa eu apagar essa continha aqui. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. Prontinho. Dessa forma, como o resultado da expressão numérica correspondente a essa parte aqui, substituindo o x aqui e aqui por menos 11 sextos, como o valor dessa expressão foi zero, podemos concluir que menos 11 sextos é solução dessa equaçãozinha aqui. Para verificar isso, a gente substituiu o x aqui e aqui por menos 11 sextos, com o cuidado de colocá-lo entre parênteses. A gente calculou o valor da potência que você observa aqui, deu 121 sobre 36. A gente realizou essa multiplicação por 6, simplificando, e obtivemos essa fração aqui, que a gente somou com 11 sextos, frações que tinham denominadores iguais. A gente repetiu o denominador e somou os numeradores. A gente lembrou que toda fração corresponde a uma divisão e, no caso, 132 dividido por 6 dá 22. Finalmente, a gente viu que 22 menos 22 era igual a zero. Daí, a gente pôde concluir que menos 11 sextos é uma solução dessa equação. Substituindo x por menos 11 sextos aqui e aqui, a gente obteve uma expressão numérica cujo valor, de fato, era igual a zero. Isto é, x sendo substituído por menos 11 sextos, nos fornece uma igualdade verdadeira. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, verifique quais, entre os números abaixo, são soluções dessa equação aqui. 5x² menos 2x menos 7 igual a zero. Quais, entre esses números aqui, são soluções? Você vai testar cada um deles, ok? E vai verificar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho